No final da tarde de ontem, a Prefeitura de Varginha anunciou a flexibilização das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. E essas mudanças ocorrem no momento em que o município completa cerca de 500 dias do início da pandemia do novo coronavírus. Com uma tendência de baixa dos números de casos, internações e mortes, entra em uma nova fase o enfrentamento da doença. O Comitê Gestor da Crise Provocada pelo Novo Coronavírus analisou os dados da situação de momento na cidade, que passa por um cenário de redução de casos e internações para tomar essas novas decisões. Nós queremos, inclusive, aproveitar a oportunidade, agradecer o empenho, a colaboração da população varginhense, que entendeu o momento crítico que nós todos estamos passando e atendeu durante todo esse tempo, um ano e meio praticamente, as restrições que foram impostas. Naturalmente, nunca quisemos fazer qualquer tipo de restrição, de imposição. Estamos numa democracia, mas o momento pandêmico exigia tal atitude. Mas agora estamos sendo premiados, porque a taxa de ocupação dos nossos leitos hospitalares, especialmente o CTI, as nossas unidades de pronto atendimento, todos esses contextos de internações caíram. Então, é possível, nesse momento, fazer essa flexibilização. Mas veja bem, uma flexibilização controlada, com base em protocolos, com liberação de horários. As pessoas estão voltando gradativamente à vida normal, ou um novo normal, é assim que é. E nós esperamos poder avançar ainda mais nessas flexibilizações. Lembrando que esse decreto vigora até 30 de setembro. Antes disso, será feito um estudo para saber se é possível flexibilizar um pouco mais, ou se haverá uma necessidade de restrição. Esperamos que não haja nenhuma restrição e vamos caminhar para frente ao que todos nós esperamos. Diante deste novo quadro, autoridades municipais fizeram questão de ressaltar que o momento é propício para as flexibilizações, mas as medidas sanitárias precisam continuar sendo observadas. Há de se ter em mente que a gente continua tendo que cumprir todas as medidas de higiene de mãos, de uso de máscara, de distanciamento, porque é desse jeito que nós vamos conseguir manter essas taxas nesses níveis satisfatórios para continuar pensando em alguma coisa a mais. Os protocolos sanitários permanecem. Lá estão estabelecidas todas as medidas de prevenção e serão fiscalizadas da mesma forma. À medida que aumenta a flexibilização, nós vamos continuar as fiscalizações, portanto, os estabelecimentos serão menos cobrados, porque as medidas foram flexibilizadas. Os nossos números são bastante favoráveis e isso proporciona que a gente possa flexibilizar mais as nossas atividades, inclusive atendendo agora o setor de eventos que vem sendo muito penalizado dentre os demais. Mas isso se dá em virtude da colaboração da nossa população, que tem entendido a nossa mensagem. Por isso os nossos números estão nesse patamar. Então a gente pede, claro, a gente tem que equacionar. É uma determinação do prefeito Verde, de toda a administração, que tem vencido muito bem gerida, principalmente na questão da pandemia, o doutor Luiz Carlos e toda a equipe da saúde também, os nossos profissionais. Mas dizer que esse é o caminho. Nós temos que colaborar. Não vamos relaxar, gente. Então vamos manter os nossos cuidados, manter as regras de higiene, os protocolos sanitários, que com certeza isso logo, logo vai passar. Todas terão que passar pelo protocolo sanitário, da vigilância sanitária do município, para que nós possamos ter um certo controle, mesmo à distância, mas que tenhamos esse controle para que a gente não tenha surpresa de, de repente, termos um quadro regressivo e aí termos que tomar novamente aquelas decisões amargas contra, principalmente, a economia. Os pequenos eventos, como foi dito aqui, são casamentos, enfim, aniversários, esses pequenos eventos poderão ser utilizados 50% do espaço, limitado a 300 pessoas. Isso está tranquilo. E os eventos maiores, eles poderão ser usados também 50% do espaço, mas com a limitação de 600 pessoas. Ok? Está tudo tranquilo. Agora, os grandes eventos que vão acontecer deverão passar pela vigilância, ou seja, eles vão fazer o requerimento na prefeitura, a vigilância sanitária vai fazer uma avaliação se, qual a quantidade de pessoas, quais serão os procedimentos, quais serão as cautelas que deverão ser tomadas, enfim. Eu acho que é por aí que nós temos que começar, porque a gente sabe perfeitamente que os empresários do ramo de eventos, esses empresários estão realmente se agonizando em termos econômicos, porque há mais de um ano e quatro meses que eles não conseguem trabalhar. E nós precisamos flexibilizar, mas dentro de um protocolo controlado. Nós acreditamos que no final de setembro termina-se a vacinação primeira dose, final de setembro. E entre outubro e novembro nós chegaremos ao final da vacinação primeira e segunda dose. Essa é a expectativa nossa. Mas isso não depende de nós, depende muito mais do Estado, aquele que fornece para nós as vacinas. Se chegassem todas as quantidades para vacinar toda a população, nós faríamos o mutirão e vacinava todo mundo. Mas infelizmente nós estamos aí, dependemos do Estado, para que ele forneça para nós as vacinas e consequentemente nós vamos aí fazer a nossa parte. Obrigado. Obrigado.